Cotovias, cotovias, Passarinhos que eu invejo, Cotovias, cotovias, Passarinhos que eu invejo, Que cantam todos os dias No meu querido Alentejo, Que cantam todos os dias No meu querido Alentejo. A Deus beija a linda cidade, A Deus velha mucidade, A Deus velha mucidade, Tudo isso eu vou deixar, Mas levo dentro de mim, Uma saudade sem fim, Uma saudade sem fim, Que eu não posso disfarçar. Adeus velhinho castelo, Velhinho mas sempre belo, Velhinho mas sempre belo, De lenda e tradição, Adeus janelas floridas, Tão bonitas e garridas, Tudo levo em meu coração. Muito obrigado, Vamos continuar com a moda que Castelo de Beja faz o amigo Filipe Vieira o ponto. Eu cria, eu cria, O meu crer é belo, O país inteiro, Que seja o primeiro, Ver o seu castelo, Castelo de Beja, Subindo la vai, Castelo de Beja, Tu metes inveja, As águia riai, As águia riai, Tu metes inveja, Subindo la vai, Castelo de Beja, Castelo de Beja, Cidade de Beja, Te dou muito apreço, Em o meu distrito, Eu muito me sinto, Eu nunca te esqueço, Eu nunca te esqueço, Castelo de Beja, Subindo la vai, Castelo de Beja, Castelo de Beja, Tu metes inveja, Tu metes inveja, Az águia riai, Az águia riai, Az águia riai, Tu metes inveja, Subindo la vai, Subindo la vai, Subindo la vai, Castelo de Beja, Castelo de Beja, Castelo de Beja, Castelo de Beja, Castelo de Beja,